Música Olá alunos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas videoaulas. Para começarmos esse estudo, vamos conhecer o novo direito empresarial à luz do Código Civil de 2002. Você aprenderá os principais aspectos sobre esse ramo do direito, a exemplo da formação e das espécies de empresas. Entender o que é uma empresa e de que modo ela funciona. Identificar os tipos de empresa e quem podem ser os empresários. Destacar a importância do microempresário e suas fantagens. Compreender os institutos da recuperação e da falência. E verificar como é o funcionamento de uma empresa brasileira no exterior. Preparado? Bom, queridos alunos, é sempre um grande prazer. Por agora ficamos por aqui, mas nos vemos em muito breve. Um grande abraço e até mais!